Em 2015, a Priscila sofreu um acidente de moto e teve que ficar mais de 20 dias internada em um hospital. Além disso, ela gastou mais de 300 reais com medicamentos. Eu fui para o SUS, aí cheguei lá, fiz a primeira cirurgia e depois fiquei com um monte de ferro. Depois de uma semana, eu fiz uma nova cirurgia, que é onde colocou os ferros dentro do osso e tudo mais. Depois disso, de uns 12 dias, eu tive alta, porque o meu tornozelo não dava para juntar. Então, eles tiveram que repensar no que fazer e para depois de um dia eu voltar para fazer a cirurgia da revisão do tornozelo. E aí eu fiz e depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a ter desgaste da cartilagem do tornozelo devido ao acidente. E aí hoje eu fiz a cirurgia de remoção do movimento do tornozelo. Então, hoje eu não tenho mais esse movimento. Por causa do acidente e por ter gasto com os remédios, a Priscila tinha direito ao reembolso desses custos, através do seguro DPVAT. Mas todo o processo não foi nada fácil. Parece que eles fazem de propósito para você desistir. Mas pelo fato de eu ter tido a guardar a cirurgia do SUS por bastante tempo, demorou por isso. Mas se fosse um pouco mais agilizado, com certeza levaria uns oito meses, mais ou menos. Mas se for pensar, oito meses para sair um seguro de que você tem o direito, é um tempo considerado aí demorado. Assim como a Priscila, outros 4,5 milhões de indenizações foram pagas através do DPVAT para vítimas de acidentes de trânsito no Brasil entre 2009 e 2018. DPVAT é um seguro que todo veículo automotor, proprietário de veículo automotor, paga para o governo. Dependendo do valor do seu bem, é um valor específico que você paga para o seguro. Esse valor é arrecadado no Brasil todo para quando você sofre algum acidente de trânsito com vítima ou não, parte desse dinheiro é repassado para pagar esses danos. Atualmente, todos os motoristas brasileiros precisam pagar o DPVAT. A questão é que quando uma pessoa sofre algum acidente de trânsito, por exemplo, ela geralmente é levada para hospitais do SUS e não hospitais particulares. Essas despesas que deveriam ser cobertas através do DPVAT não são e o dinheiro arrecadado fica nos cofres das seguradoras. E aí quando você vai para o SUS, o DPVAT não aceita alguns documentos do SUS, entendeu? E acaba limitando o pagamento. E a pessoa, por causa de muita burocracia, a pessoa acaba deixando para lá. Muitas pessoas deixam para lá ou nem procuram o seguro. Pelo seguro não ser destinado corretamente, esse especialista em trânsito explica que a tendência é que o seguro seja realmente extinto. Se você procura o SUS, então não tem necessidade de ter o seguro. Deus me livre, não quero nunca mais sofrer o precisado do DPVAT. Você pode ver o SUS e+, então não tem necessidade de ter o seguro. L ISS. E aí